FNCafé 2016, entrevista com Batata, a H-Concor, um tradicional comerciante do mercado de commodities. Corretor da bolsa. Oi? Corretor. Corretor da bolsa. O homem que entende das finanças do café aí. Batata, mercado volátil, bastante precificação em cima de previsões, de coisas. Hoje um debate forte aqui na FNCafé. O que você achou do debate? O que você achou das palestras? Olha, eu achei o debate extremamente saudável, né? Porque tínhamos ali um grande produtor que é um grande exportador, uma grande trader mundial. Então existe um grande banco, que é o Rabobank, que é um que compreste instrumentos de rédea. Inclusive, falou-se muito pouco em rédea, em cobertura, em garantia de preço. As pessoas estão nervosas porque o dólar subiu muito, está caindo, poderá cair, o café subiu muito e a vara está caindo. E o que é que vai acontecer no futuro? A verdade é a seguinte, no Brasil nós produzimos café muito bem. O Brasil produz 55 ou 60 bilhões, não interessa. O Brasil necessita de, no mínimo, 55 milhões por ano. O mundo necessita que o Brasil produza café bem. O Brasil produz bem, que roube muito café. Como disse a palestra, mostrou que o consumo está aumentando muito na Ásia. E justamente por isso é que está aumentando o consumo de robusta. Então o robusta se usa, o robusta que é o conilão, se usa na confecção e no café solúvel. Esse é o primeiro espaço que o solúvel entra, para abrir o consumo, para depois entrar a qualidade. E a qualidade que produz é o Brasil. É a Colômbia. A Colômbia tem uma elasticidade pequena, mas o Brasil é inelástica à capacidade que o transporte dela. Então, hoje, nós dependemos muito mais do que ocorre no mundo em relação às moedas, do que acontece no café. E o café é R$500,00, que está aí hoje, ele é remunerado. Se você pegar o café hoje, R$500,00, fazer a projeção dele para o ano que vem, colocar a curva de juros no real, você chega a um café a R$600,00 no ano que vem. Então, eu acredito que a demonstração, a palestra, ela trouxe tudo isso. E lá podia ser a discussão sobre mais se produzir 60 ou 45 milhões. Qual a sua perspectiva para esse ano, safra e preços? Olha, eu acho que o café está em torno de, vou basear a Nova York em torno de R$1,15,00 a R$1,25,00, R$1,30,00. O dólar, nós estamos falando aí, estava em R$4,00, R$3,90,00, agora criou-se a expectativa desse impeachment que poderá cair. O dólar, eu acredito que se ele cair, ele vai cair para uns R$3,50, aí Nova York vai para R$1,30,00. Eu acho que o Brasil pode trabalhar entre R$450,00 a R$550,00 da sorte. Que mensagem você deixa para o doutor, que está nos ouvindo? Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Se atenha naquilo que você faz muito bem, que você produz bem, com qualidade. Isso é o que o mundo quer. Inclusive, teve uma discussão, até comentei com o Serginho, não existe ninguém no mundo que trabalhe com café, que não venha visitar Araguari, Uberlândia, Patrocínio, que sabe que aqui produz café de alta qualidade. Mais alguma coisa? É um prazer estar aqui, eu tenho que prestigiar, vir com os amigos do seu parê, com o Santana, com o Serginho e com o Nivodinho. Eu não conhecia a Araguari, estou de olho cheio, aliás, olho cheio é ver a produtividade que está tendo hoje no Brasil. Quem não conhece o Parê de Café, vai visitar e vai ver que é uma planta cheia de frutos, cheia de capacidade. Obrigado. Obrigado, Patata. Isso daí é onde quer. Revista Cafeicultura.